não tem mais essa de estar na TI vocês tem mesmo que abrir a cabeça pra utilizar os métodos ágeis pra ser a nova forma de você gerenciar os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais, a gente faz isso aqui em casa na minha família, sei que o Denison faz também a Duda também, mas não perca oportunidade não galera, porque assim, os investidores, as startups as empresas e até pequenas empresas já se ligaram que gerenciar projetos é utilizar métodos ágeis é a única forma de você entregar produtos de qualidade utilizar um método de gestão que facilita a vida das pessoas, as pessoas são os maiores ativos de qualquer empresa os métodos ágeis, eles não funcionam apenas pra você entregar as coisas certinho no prazo eles utilizam técnicas pra facilitar ali a comunicação entre as equipes, e é o que vai funcionar daqui pra frente, a gente tá cada vez com a comunicação cada vez mais vorais e a gente tá num nível de competição muito alto, então as empresas querem se diferenciar e estão achando dos métodos ágeis uma forma de ter produtos com mais qualidade e aí que alerin que a 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 Obrigado.